Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassia Brambila e hoje eu vou mostrar pra vocês a resenha da linha completa da linha Pós Danos Máscara de Tratamento da Seda by Raiza. Sério, custei achar, mas consegui, tá bom? Ela vem composta por shampoo, máscara e com supercondicionador de um minuto, tá bom? Eu comecei lavando meu cabelo com shampoo, tá bom? Da linha, tá? Lavei por duas vezes e eu, Cassia, gosto de deixar agir uns minutinhos aí pra abrir bem as cutículas, tá? Mas fica à vontade pra te fazer ou não. Então, se tu gosta desse tipo de produto, desse tipo de vídeo de box de beleza e resenha de produtos, deixa seu like e deixa seu comentário aí embaixo. E se ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Isso vai ser muito legal aqui pro canal, tá bom? Então, como eu já tinha falado, lavei meu cabelo por duas vezes com shampoo, tá? E agora eu vou vir aplicando a máscara, tá? Vou mostrar pra vocês, deixa eu só mostrar pra vocês primeiro o shampoo, tá? Gravando com microfone novo, tá? Comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo, se melhorou, se modificou alguma coisa, tá bom? Com microfone novo, eu ainda tô aprendendo como é que usa, tá bom? Ó, lavei duas vezes com shampoo, o shampoo é bem leitoso, bem hidratante, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Chegou o inverno, tá, gente? Então vocês vão me ver bastante casaco, por ti, agora. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então vai preparando aí, tá? Ele é bem... ele... e não chega a ser branco, é meio leitoso, ó. É normal, tá? Ó, vocês têm uma ideia de como é que é? Tá? E ele faz bastante espuma, tá? Ele, por mais que seja uma nutrição, ele não deixa o cabelo pesado e não deixa o cabelo encebado também, tá? Eu tenho raiz oleosa e ele limpa super bem, tá? Deixa eu só limpar aqui a mão, tá? Ele faz uma espuma super boa e toda linha tem um cheiro muito bom, assim. Parece, assim, tipo de caramelo, de baunilha, sabe? De doce, cheiro doce, sabe? Eu, pelo menos, amei o cheirinho, tá? Cheirinho de doce. A linha toda, praticamente... deixa eu só mostrar pra vocês a máscara primeiro. É uma máscara branquinha, bem mole, ó. Qualquer coisa ela já cai, bem parecendo um pudim mesmo, tá, gente? A máscara, além de ter um cheirinho de pudim, ela é bem molenga, assim, como vocês estão vendo, tá? Não precisa... no meu cabelo não precisa de muito produto, tá? Deixa eu só pegar aqui certinho. Não precisa de muito produto pra poder agir, tá? Eu vou aplicar aqui junto com vocês. O pouquinho que eu aplico mesmo, ó. É pouquíssimo mesmo, ó. Tá? Ó, e passa os cabelos úmidos, tá? Ó, e eu passo nos cabelos. O cabelo já tá quase seco, mas... Ó, eu passo. Vocês podem notar também que o cabelo já tá soltinho desde o shampoo, sabe? Bem gostoso mesmo. Essa linha é voltada pra quem faz químicas no cabelo, mas não significa que tu, que tem o cabelo saudável, não possa usar. É pra todo tipo de cabelo, tá? Só que ele dá, assim, uma reforçadinha. Como é que eu vou explicar pra vocês? As pessoas que têm o cabelo mais danificado por causa das químicas, sabe? Progressiva, Botox... Progressiva, Botox... Como é que eu vou explicar? Tintura, luzes, sabe? Essa é uma linha bem voltada pra esse tipo de pessoa. Mas não significa que tu não possa usar. Aproveita os ativos, que é bastante ativo que tem. Vou botar mais um pouquinho, porque eu gosto de reforçar as pontas. Tá? Ó. Eu gosto de fazer assim, ó. É bem fácil. No momento que tu passa, o cabelo já desmaia, tá? O cabelo já desmaia mesmo. E a marca pede pra que tu deixe agir por três minutinhos, tá? Que acaba virando cinco, praticamente, né? Eu gosto de deixar cinco. E o que que essa linha promete? Mais força aos fios, tá? Tá? E uma hidratação. Uma máscara de tratamento. Ela promete reparar e nutrir os fios, tá? Principalmente pra quem tem essa rotina mesmo de cabelos, que gostam de passar química no cabelo, tá? Luzes, progressiva, Botox, coloração. Coisas do tipo, tá? E ela possui, como principais ativos, o mel e o óleo de abacate, tá? E além disso, além disso, o mel que hidrata e o óleo de abacate que hidrata e nutre. Tô pegando uma cola aqui, tá? Ela possui também óleo de argã, tá? Que nutre e repara. Óleo de semente de damasco, que dá reconstrução, além de ação, anti-oleosidade. Vai tiver uma nutrição e ainda tem essa função de anti-oleosidade. Ou seja, não vai ficar parecendo que tu não lavou a cabela, sabe? Não vai pesar nos teus fios, tá? Essa é a quarta vez que eu tô usando essa máscara e realmente, pelo menos uma vez por semana, tá? Na etapa de nutrição, tá? Eu coloco ela na etapa de nutrição, tá? E não pesa os meus fios, tá? Os meus fios, tá? Também tem óleo de semente de uva, que é altamente hidratante, tá? E óleo de jojoba, que também possui proteção térmica e ajuda também na reconstrução. Vai ajudar a preencher o teu cabelo, aqueles buraquinhos, sabe? Que possam estar identificados nos teus fios, tá? E não deixa o cabelo rígido devido às nutrições que tem dentro da fórmula, tá? Gente, sinceramente, eu amei essa linha. Já fazia mais ou menos uns 15 anos ou até mais, tá? Que eu não usava nada da seda, nada da seda. Quem é dessa época que a seda dava caspa, caspa dava ressecamento, deixava o cabelo vassurudo, né? E essa linha, gente, olha, fazia muitos anos que eu não usava nada da seda. E voltando hoje, depois de 15 anos, começar com essa linha, gente, foi a melhor escolha que eu fiz, pelo menos pra voltar a usar alguma coisa da marca, tá? Gente, eu uso ela pelo menos uma vez por semana, já faz um tempo que eu tô com ela aqui fazendo os testes pra vocês. Ela funciona muito bem só usando a shampoo e a máscara. Funciona também usando só o shampoo e o condicionador. Funciona também usando os três juntos, tá? Eu, particularmente, gosto mais de usar usando os três juntos, tá? Porque, ultimamente, meu cabelo anda muito poroso. O que é poroso? Não segura muito tratamento. Então, o condicionador ajuda a selar, tá? Pode ajudar a selar a cutícula capilar, tá? Guardando todo o tratamento que tu fez dentro dos teus fios, tá? Principalmente nesse tipo de linha que ela repara e nutre ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou deixar agindo nos meus fios durante esses cinco minutinhos, tá? Três minutinhos que a marca pede, né? E depois já vou passando o condicionador, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Massageando os fios durante um minuto, mais ou menos, que é o que a marca pede. Eu vou enxaguar e vou finalizar com o meu cabelo. Gente, nessa linha não tem diferença tu secando naturalmente ou secando com o secador, tá? Finalizando com o secador e chapinha. Vai dar o brilho do mesmo jeito, vai dar resistência também no mesmo jeito nos teus fios. E, gente, só usa e me diz depois o que tu achou, tá? Pode ser que dê ruim no teu cabelo, com certeza. Eu não gosto de usar sempre a mesma linha, assim, sempre, sabe? Eu gosto mesmo de fazer o rodízio, sabe? Do dia da nutrição, dia da reconstrução, dia da hidratação. Eu, Cássia, gosto de fazer assim, tá? E essa linha me doa exatamente o que diz aqui. Uma nutri-reparação. Te dá aquela sensação de cabelo encorpado e te dá a sensação do cabelo nutrido. Que é sem frizz, baixa um pouco do volume, bastante, tá? E também ajuda a fortalecer os fios, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou deixar os cinco minutinhos que a marca pede. Vou enxaguar, os três minutinhos que a marca pede. Vou enxaguar, passar o condicionador, que eu já vou mostrar pra vocês a consistência. É quase a mesma coisa da máscara. Ela ainda é um pouquinho mais consistente que a máscara, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é assim, tá? E ela é mais consistente que a máscara, ó. Vocês podem ver que ela quase não cai, ela não cai da mão, ó. Sabe? Ela é bem, bem, ó. Bem mais consistente que a máscara, tá? Vou passar nos meus cabelos, vou deixar uns minutinhos, um minutinho agindo. E eu já volto mostrando pra vocês o resultado do cabelo finalizado, tá bom? Então, até daqui a pouco. E voltando com o vídeo, eu acabei deixando meu cabelo secar naturalmente, tá? Não usei nenhum finalizador, nada, tá? Gente, e olha só o brilho desse cabelo. Olha só. Espero que vocês consigam ver. Se desse lado vocês vão conseguir ver melhor. Olha só, gente. O brilho desse cabelo. seco naturalmente. Vocês precisam ver quando eu seco com secador e chapinha. Gente, vocês precisam ver que brilho que fica. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando com ele finalizado também, tá? Com secador e chapinha. Hoje, eu acabei deixando ele secar naturalmente. pra vocês verem como ele fica bom também. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo. É que eu não consigo virar, tá, gente? Mas olha só. Olha só. Ele dá bem mesmo o resultado, tá? Um resultado de nutrição, sem pesar os fios, tá? Que é cabelo mais baixinho, cabelo sem tanto frio, tá? E um cabelo forte com a sensação de encorpamento, sabe? Pouquinho, muito leve mesmo, tá? Ele é um cremezinho que vai te deixar realmente com essa sensação, sabe? É um creme que não vai pesar teus cabelos. É um tratamento que realmente vai ser muito legal pros teus fios, tá? Se ainda não experimentou nada da seda ou, como eu, também deixou de usar, né? Os produtos da seda, te aconselho, tá? A usar esse triozinho aqui. É o outro... A usar esse trio aqui. Pra vocês verem que maravilha de linha. Sério, gente. Não me arrependo nem um pouco de ter adquirido ela. Muito bom mesmo. Eu espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se puder, curta, comenta, compartilha, tá? E se puder, compartilha com pelo menos uma pessoa nesse vídeo, tá? E quando chegarmos aos 200 inscritos, se Deus quiser, eu faço... Eu vou fazer uma receita bem legal pra gente comemorar, tá legal? E eu acho que é isso. Se você já experimentou algum outro produto da seda, também vale o comentário, tá? Se gostou, se não gostou, tá? Só o que interessa é a gente interagir aqui nesse canal. E também pra trocar experiências, tá? Se você gostaria que eu testasse outra linha da seda, comenta aqui embaixo. Que dependendo do valor, a gente tenta experimentar, tá bom? E eu acho que é isso. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, meus lindos e lindas. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.